Quando se utiliza uma palavra na língua inglesa, mesmo que tenha uma pitada extra de gravidade, até parece algo palatável, bonitinho e inofensivo. O termo burnout é um bom exemplo. Parece chique, não é mesmo? Fulano não veio trabalhar porque está num momento de burnout. Em bom português, trata-se de esgotamento, uma síndrome que hoje massacra e destrói o ser humano com graves consequências nas famílias. A exaustão física e mental provoca demissões, faz perder a vontade de viver e produzir e tem sérios desdobramentos nas relações entre os filhos e cônjuges. Ouro no olho, entender a síndrome de burnout, ou melhor dizer, da fadiga crônica e contribuir para o tratamento adequado é muito importante. Caso contrário, o ser humano fica no fundo do poço e não sai dele tão fácil. E o problema está cada vez mais grave em tempo de pandemia. É imperativo procurar ajuda profissional. Eis o alerta. Ouro no olho, entender a síndrome de burnout, ou melhor dizer, da fadiga crônica e contribuir para o tratamento adequado é muito importante.